Vem que vai começar A palma da mão E a vossa torcida É a vossa nação Eu quero gol Vamos gritar É gol, é gol, é gol Vamos espalhar felicidade É a volta de todo mundo Vamos juntar o mundo todo Pra batucar, pra batucar Juntos vamos fazer O sonho acontecer Seja em qualquer lugar A galera vai cantar E o som da batida Na palma da mão E a vossa torcida É a vossa nação Eu quero gol Vamos gritar É gol, é gol, é gol E a galera grita É gol, é gol, é gol Vamos espalhar felicidade É a volta de todo mundo Vamos juntar o mundo todo Pra batucar, pra batucar Eu sou da torcida Da felicidade Faço desse sonho A realidade Mundo inteiro dando um show Vamos num só ritmo Eu quero arras Eu quero arras É a volta de todo mundo 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 Eu quero arras Eu quero arras Eu quero arras É a volta de todo mundo 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 E se tá com o pé, eu quero o meu dor E se tá com o pé, eu quero o meu dor Eu quero o meu dor